Na casinha João Não, por lá João, por lá João Entra aqui, entra, entra Pai entra, entra Entra aqui ó, aqui ó Vem pra janela, vem pra janela aqui ó Vem pra janela Fica aqui na janela aqui ó, pra ver Olha João aí na sua casa João de barro Agora sim, tá filmando E aí, gostou? Hã? Aí Vai lá Sara, vai também Sara Vai Sara, vai mais o João, vai pra lá Vai, entra, vai Vai, entra mais o João, vai João, mais ela Entra João, mais ela Entra, vai Entra mais ela, vai Vai mais ela João, vai Vai, entra mais ela, vai Vai mais ela, vai Vai, entra, fica lá, vai Vai Sara Cadê o jouturrão? Bora, bora Vem Sara Vem Sara, anda Sara, anda Anda Vem Rosa, vou levar o João pra subir de novo aqui Pera João, pera João Você é celebridade João Pera, pera devagar, devagar Olha a outra Bora João, bora João, bora João João Subi de novo, vai escada Vai, vai lá Vai, sobe a escada Aquela é a outra escada Aonde? Vai, sobe aí Sobe Rai, sobe Sobe, cuidado Segura É, desse jeito mesmo Isso Segura Isso Vai, sobe Cuidado 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 Agora tu vai por lá Segura aqui Faz o olho Vai, vem pra cá Vai, vem pra cá Não volta não Vem pra cá Anda Vem pra cá Vem pra cá Esqueceu a outra perna Ah, isso Ah, agora vai pra lá Arroz Vai Vai, vai Fica de pé, mano Fica de pé Fica de pé, mano Fica de pé Fica Fica de pé Fica Espera aí Fica aí Fica aí Bota a Sara aqui Bota a Sara Anda, Sara Vou subir Sara, anda Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Isso Sara Sobe Sara Sobe Sara Sara É mais rocado Do que tu Aí, ó Desse tamanhinho Aí, ó Cuidado Sobe Calma Calma Cuidado Cuidado Isso Sara Não é bicha Não Isso Segura 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 Pera ainda Segura Pera aí Pera aí Joronuca Pera aí Joronuca Não desce agora Não Vai, Sara Devagarzinho Vai segurando Vai segurando Ela Vai, Sara Vai, Joronuca Senta 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 Vai Vai robo Vai, robo Vai Bota o pé Bota o pé Vai, vai Vai Não se teixa Vai Vai Arroi 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 Anda, Sara Anda, Sara Tu, salão Anda, Sara Ân Vem, mano É, sei lá Toma lá Senta Sara Cuidado Senta Chegou né Bora agora O que que falta mais O desafio do balanço Onde é o balanço Cadê o balanço O que que é o balanço Onde é o balanço Aonde Onde Não tinha o balanço Que eu me balançava Não existe não E aí Raluca Agora vamos lá na outra pracinha Bora Sarinha Bora filha Bora Bora Vem Vamos pra outra praça Vem Vem Vai gatinho Vem 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 Tchau, tchau.